Então, dada uma série numérica, cada uma das parcelas se designa por termo. Cada um destes números se designa por termo. Portanto, estes números são termos. E este termo, que tem a variável n, que podes ver aqui, este termo, que permite gerar todos os outros termos, substituindo o n por os sucessivos números inteiros, neste caso começando em 1, e este termo, por permitir gerar os outros todos, chama-se termo geral. Portanto, digamos que uma série numérica é uma expressão que representa uma suma infinita de números e na qual nós temos uma regra, uma forma de gerar todos os termos que estão nessa expressão. Então, costuma-se representar uma série desta forma, de uma maneira geral. O primeiro termo, por exemplo, podemos chamar o 1, o segundo termo o 2, etc. O enésimo termo o n, etc. Isto é uma representação abstrata de uma série em que estes us, que aqui estão, são os termos da série. Temos aqui agora 3 séries, isentos de 3 séries, e nós vamos usar estruturas deste tipo para variados fins. Vamos estudar estruturas deste tipo. Verás depois que tipo de, que género de aplicações é que estas estruturas têm. Aliás, algo que deves ter sempre presente no teu pensamento quando estudas conceitos matemáticos novos, ou em qualquer outra área, é para que que estes conceitos, para que que estes objetos servem. Já que vamos usar estruturas deste tipo, é conveniente usar uma notação mais sintética, que nos permita, por exemplo, trabalhar com uma série como a que está salientada aqui, sem ter que escrever todos estes símbolos que aqui surgem, que são muitos. Uma maneira cómoda de representar uma série é usar aquilo que se chama por notação sigma. Notação sigma, em que sigma é o nome de uma letra grega. Um sigma maiúsculo representa-se assim, e um sigma minúsculo representa-se assim. E esta notação funciona como? Nós dizemos que a nossa soma múltipla, com infinitos termos, é igual a... Agora, colocamos a letra sigma, que representa exatamente a palavra soma, que tem a ver com as somas que estamos a efetuar aqui. E colocamos, à frente do sigma, o nosso termo geral, 1 sobre o 2 elevado a n. Neste caso, aqui, temos já lá este, aqui. E agora, pomos em baixo os valores que queremos que o n tome. E dizemos que o n vai de 1 até infinito. E lemos esta expressão do seguinte modo. Dizemos que temos aqui o somatório. Somatório é uma palavra que indica já que temos várias operações de soma. Somatório. De... ou... Para... N igual a 1 a mais infinito. Que é o que está... é como se lê isto, somatório. Para... 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 N igual a 1 a mais infinito. Como a gente queira. O infinito em cima, que se entende mais infinito. E... De termos. E agora... Continuamos esta frase, dizendo... Somatório. Para... 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 E quando encontramos este objeto, devemos interpretá-lo como? Interpretá-lo desta forma. Começamos por fazer o n igual a 1. Substituímos o n igual a 1 neste termo. Dá 1 meio. E, portanto, escrevemos 1 meio. Agora, mais, que é o que significa o sigma. Agora, o n passa para o número inteiro seguinte, que é 2. Substituímos no nosso n, 2. Fica 1 sobre 2 elevado a 2, que é 1 sobre 4. E colocamos aqui 1 sobre 4. Como podes ver, vamos gerando estes termos. Agora, o n passa a 3. Já usamos o n igual a 1. O n igual a 2. Agora, o n passa a 3. E ficamos com 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 oitavo. E o sigma diz o seguinte. Vá gerando os termos que obtenho usando esta expressão. Substituindo-lhe os sucessivos valores de n. E depois vá somando o que obtiver. E, então, isso corresponde a termos de soma infinita. Se considerarmos agora a série que aqui está, azul. Vês que ela é uma série em que os termos são alternadamente mais e menos 1. E uma forma de nós gerarmos estes sinais mais, menos, mais, menos, alternadamente mais e menos, é usarmos uma expressão deste tipo. Porque o menos 1 elevado a n mais 1 é positivo quando o n é ímpar. Por exemplo, quando o n é 1, mais 1, 2. Menos 1 elevado a 2 dá 1. Que é o que temos aqui. Isto é, vem de menos 1 elevado a 1 mais 1. Depois, o n passa a 2. Nós substituímos aqui 2. Ficamos com menos 1 elevado a 2 mais 1, que é menos 1 ao cubo. Mas menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1, que é este. Depois, o n passa a 3. E temos aqui menos 1 elevado a 4, que é mais 1. Que produz este mais 1, etc. Portanto, podes ver que esta expressão é positiva quando o n é ímpar e negativa quando o n é par. Portanto, é esta a lei ou a regra que nos permite gerar os termos desta série. Se quiseres escrever o equivalente, a notação sigma correspondente a esta série. Começamos n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n mais 1. Finalmente, nesta série que aqui está, repara que temos frações cujo numerador é 1 e os denominadores são os números impares. Porque aqui é 1 é como 1 sobre 1. Depois temos 3, 5, 7, etc. Repara que 2 n menos 1, para os sucessivos valores de n positivos inteiros, dá sempre um número ímpar. Como podes ver, substituirmos o n por 2, a expressão vale 2 vezes 2 menos 1, que é 4 menos 1, que é 3. Se agora substituirmos o n igual a 3, dá 2 vezes 3 menos 1, que é 6 menos 1, que é 5. Portanto, nós vamos obtendo os sucessivos números impares e entende-se por isso que este termo geral seja aquele que permite obter todos os restantes termos desta série. Se usarmos aqui a notação sigma, o que obtemos então é somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre 2 n menos 1. Finalmente, observa que nós podemos usar representações sigma com termos gerais distintos e, ainda assim, obtemos a mesma série. O que estou a querer dizer aqui é que se a representação for esta aqui, os termos sucessivos que vamos obtendo para esta série são exatamente estes e, portanto, isto são representações que são equivalentes. Por exemplo, se o n for menos 1, aqui, se substituirmos aqui menos 1, fica menos 1 mais 2, que é 1, e, portanto, obtemos o termo 1 meio. Isto quando o nosso n é 1. Melhor, quando o nosso n é menos 1. Depois, o número seguinte a menos 1 é 0, e quando substituímos aqui o n por 0, ficamos com 2 elevado a 2, que é 4, e, portanto, usamos o termo 1, 4. Finalmente, ao n igual a 0, segue o n igual a 1, e substituindo aqui 1, ficamos com 2 elevado a 3, que é 1 oitavo, e, como podes ver, estamos a gerar os termos desta série. Portanto, estas representações não têm a mesma forma, mas, em termos numéricos, em termos da série, representada por elas, são equivalentes. Tchau! Tchau! Obrigado.